No Swiss TV BR de hoje eu falo sobre John Collins e Miles Turner que estão na mira do Dallas Mavericks na Trade Deadline. Falo ainda sobre a declaração de Kendrick Perkins sobre Russell Westbrook. Trago ainda informações sobre a real possibilidade de troca de Bradley Bill do Washington Wizards. Trago novidades sobre a recuperação de James Wiseman do Golden State Wars. Além de trazer tudo da rodada de ontem, tudo também da rodada de hoje e muito mais informações. Fala moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui na área trazendo mais um vídeo. Já ficam dando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e cara, se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, irmão, dá essa moral, se inscreve aí, porque todo dia temos vídeos novos aqui no canal. Cara, dois vídeos por dia, irmão. Qual o canal de basquete aqui no YouTube que te entrega dois vídeos por dia? Não tem, né, irmão? Então se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo da maior liga de basquete do mundo, tá bom? E olha, antes da gente começar a falar sobre as principais notícias da NBA de hoje, eu tenho um recadinho bem legal pra você que não quer perder nenhum jogo dessa temporada. Escuta aí que daqui a pouquinho a gente já começa a falar sobre as notícias. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o All, onde ele vai te oferecer sete dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o All, você vai ter direito a sete dias gratuitos pra testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Vamos começar com a notícia dada por Mark Stein, cara. Mark Stein, da plataforma Substack, soltou a informação de que o Dallas Mavericks está se preparando pra investir pesado durante a trade deadline, cara. E o time, aparentemente, já teria dois alvos muito claros. Segundo o Mark Stein, o Dallas Mavericks vai buscar durante a trade deadline negociações por Miles Turner, do Indiana Pacers, e John Collins, do Atlanta Hawks. Os dois jogadores, todo mundo sabe que estão disponíveis no mercado, né? O Miles Turner declaradamente já se colocou no mercado. E o John Collins, nas últimas semanas, tem mostrado uma grande frustração. E o Atlanta Hawks já deu indícios de que vai, sim, começar a fazer algumas trocas. Já começou, inclusive, trocando o Cameron Redditch na última semana. E o próximo da lista pode ser John Collins. Segundo o Mark Stein também, o Dallas Mavericks tem dois jogadores principais que querem envolver nessas trocas. O primeiro é o Dorian Finney-Smith, a ala, que é um bom defensor e um bom remessador de três pontos. Pode ser uma boa peça. E Jalen Brunson, que concorreu ao prêmio de melhor sexto homem na última temporada e pode ser uma das peças utilizadas nessas trocas. É importante lembrar que somente esses dois jogadores não conseguem bater os salários nem de Miles Turner, nem de John Collins. O Dallas teria que envolver mais alguns ativos. Informações dizem que o Kristaps Porzingis pode ser um dos. Mas o que é oficial, segundo o Mark Stein, é que o Dallas vai, sim, investir pesado e vai buscar trazer Miles Turner ou John Collins ou, se possível, até os dois para reforçar o garrafão da equipe que realmente precisa muito de reforço. E Kendrick Perkins, comentarista de ESPN americano, extremamente polêmico, né? Ele tem um destaque por conta das afirmações e das declarações bem polêmicas dele. Ele já falou, por exemplo, sobre Jalen Brown e Jason Tatham, que o Celtics deveria trocar eles e gerou uma grande repercussão. E agora, a bola da vez foi o Russell Ashbrook. Kendrick Perkins, durante essa semana, no programa First Take, afirmou que a confiança de Russell Ashbrook está totalmente abalada, cara. Sobre isso, Kendrick Perkins disse o seguinte, abre aspas, Eu nunca vi a confiança de Russell tão abalada em minha vida. Ela está destruída, para resumir. Assistindo as entrevistas que vem dando e ouvindo as declarações, ele parece um cara quebrado. Ele não consegue converter um arremesso sequer nesse momento. E por isso, chegou a hora do time ajudá-lo. Russell precisa de ajuda para que, por fim, possa ajudar o Lakers. Realmente, as últimas semanas têm sido difíceis para o Lakers e, principalmente, para o Russell Ashbrook. Tem até uma entrevista dele que viralizou, onde ele estava totalmente desnorteado, onde ele não tinha resposta para as perguntas dos jornalistas. E isso, obviamente, está se refletindo em quadra, cara. O Ashbrook marcou menos de 10 pontos em 3 jogos seguidos. Isso nunca aconteceu na sua carreira, desde que ele atingiu o seu auge por volta de 2014. E ele está convertendo menos de 30% dos seus arremessos de quadra em todos, cara. É impressionante como o Russell Ashbrook está fora dos seus padrões de atuações. E, talvez, essa declaração de Kendrick Perkins realmente tenha um bom fundamento, cara. O Ashbrook pode, sim, estar com a sua confiança abalada, algo que nunca vimos. Já que o Ashbrook sempre se mostrou um dos jogadores mais confiantes da NBA. Hoje está se mostrando extremamente o contrário. E um dos jogadores que todo mundo tinha uma plena certeza de que seria envolvido em alguma troca nessa temporada era Eric Gordon, do Houston Rockets. O Rockets, que está nesse processo de reconstrução, naturalmente iria se livrar de contratos altos como o do Eric Gordon. Mas, segundo o Tim McCannon da ESPN, o time pode estar voltando atrás e pode, sim, ficar com o Eric Gordon. Segundo o Tim McCannon, as atuações de Eric Gordon estão surpreendendo e estão animando muito a comissão técnica de Houston que não pretende se livrar do jogador nesse momento. Nessa temporada, Eric Gordon tem média de 14,8 pontos com 45,2% nos arremessos de 3 pontos, cara. São médias excelentes de um jogador que realmente está sendo essencial para esse time do Houston Rockets. Então, segundo o Tim McCannon, o Eric Gordon pode, sim, acabar ficando no Houston Rockets e não sendo trocado. E quem pode acabar também não sendo trocado, contrariando todas as expectativas, é Bradley Bill, cara. O Washington Wizards, segundo o Brian Windsor da ESPN, não está mostrando nenhum sinal de vontade de negociar o Bradley Bill nessa temporada, cara. O Bradley Bill, é importante lembrar, que vai ser free agents na próxima temporada, porque ele não aceitou a extensão do Washington Wizards. O natural seria o Wizards tentar envolver o Bradley Bill em alguma troca durante essa temporada para não sair de mãos a banana, porque ele sendo free agents, ele assina com quem ele quiser. Mas, segundo o Brian Windsor, o Washington Wizards não está preocupado com isso e não vai trocar o Bradley Bill, cara. O que é bem estranho, pensando a longo prazo, porque o Bradley Bill sendo free agents e estando aberto ao mercado, dificilmente ele vai assinar com o Washington Wizards. Ele deve ir para um time mais competitivo. Então, o natural e o mais correto a se fazer seria trocar ele agora e conseguir bons valores em troca. Mas, segundo o Brian Windsor, o Washington Wizards não está nem um pouco interessado em trocar o Bradley Bill agora. E, bom, agora eu quero falar sobre jogadores que estão retornando de lesão. Agora é hora de dar notícia boa para os torcedores, né? Ó, o primeiro cara a retornar será Ban Adebayo, do Miami Heat. O Ban Adebayo, né, que já está fora há mais de cinco semanas por conta de uma lesão no polegar direito, deve retornar na segunda-feira no jogo contra o Toronto Raptors. Cara, uma bela da notícia, né, porque o Miami Heat, apesar de estar conseguindo grandes vitórias, a gente sabe que é um time que, sem Ban Adebayo, perde muito do seu poder defensivo e ofensivo. Mas, a partir de segunda-feira, já vai começar a semana tendo Ban Adebayo de volta, né? Outro jogador que deve voltar na próxima semana é CJ McCollum, né? CJ McCollum, que passou, né, por uma cirurgia, né, por conta de um problema que ele teve nos órgãos internos. Agora, ele, aparentemente, já está muito bem recuperado, já está treinando com bola normalmente e deve voltar na próxima semana, provavelmente, para jogar o jogo contra o Orlando Magic. Na informação, é de Champ Charane. É uma ótima informação para os torcedores do Portland, que agora vão ficar sem o Damon Lillard por um tempo. É importante lembrar também que a cirurgia do Damon Lillard foi realizada já, a cirurgia em seu abdômen, e, aparentemente, foi totalmente bem sucedida. Agora, é esperar o Damon Lillard voltar, uma espera que pode não ser tão dolorosa, porque esse Jay McCollum já deve voltar na próxima semana. Agora, dando a notícia para a torcida do Golden State Wars, James Wiseman passou por uma nova cirurgia no joelho no último mês de dezembro e está tendo uma recuperação um pouco mais lenta do que era esperado, cara. James Wiseman, que tinha a expectativa de voltar ainda em janeiro, aparentemente não vai conseguir voltar nesse mês e não tem uma data prevista, muito por conta dessa nova cirurgia que ele teve no mês de dezembro. Então, James Wiseman ainda, ainda não tem data para voltar. E vamos agora passar pela rodada de ontem da NBA, começando com o Phoenix Suns, que venceu o Indiana Pacers por 112 a 94. Tivemos o Orlando Magic vencendo o Charlotte Hornets por 116 a 109. O Detroit Pistons venceu o Toronto Raptors por 103 a 87. Tivemos o Philadelphia vencendo o Boston Celtics por 111 a 99. O Golden State Warriors, cara, conseguiu uma grande vitória contra o Chicago Bulls, 138 a 96. Jonathan Kuminga jogou demais, inclusive. O Miami Heat conseguiu uma vitória gigantesca contra o Atlanta Hawks, 124 a 118. Esse foi um jogaço, tá? O Cleveland Cavaliers venceu o San Antonio Spurs por 114 a 109. Darius Garland teve um grande jogo. Sacramento Kings venceu o Houston Rockets por 126 a 114. E o Dallas Mavericks venceu o Memphis Grizzlies por 112 a 85 com grande atuação de Luka Doncic. E vamos agora passar pelos jogos de hoje, cara. Começando às 8h30, o Milwaukee Bucks vai encarar o Toronto Raptors. Às 21h, o Washington Wizards recebe o Portland Trail Blazers. Às 21h30, o Brooklyn Nets encara o New Orleans Pelicans. No mesmo horário, também teremos o Atlanta Hawks contra o New York Knicks. Às 22h, o Oklahoma City Thunder recebe o Cleveland Cavaliers. No mesmo horário, também teremos o Miami Heat contra o Philadelphia 76ers. Jogaço, inclusive, viu? Vale a pena marcar na sua agenda. Às 22h30, o Boston Celtics encara o Chicago Bulls. Outro jogaço. No mesmo horário, também teremos o San Antonio Spurs contra o Los Angeles Clippers. Às 23h, o Denver Nuggets vai encarar o Los Angeles Lakers. E fechando a rodada, às 23h30, o Dallas Mavericks encara o Orlando Magic. Lembrando que todos esses jogos vão estar disponíveis ao vivo lá no NBA League Pass, cara. Então, você que ainda não tem, clica no primeiro link, se cadastre e tenha 7 dias grátis no League Pass e assista todos esses jogos. E, bom, pessoal, essas eram as notícias que eu queria passar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, que é muito importante. Pra além de apoiar o projeto, você também não perder nenhum vídeo novo. Porque, cara, aqui o trabalho não para, irmão. Aqui não tem folga. Então, pra dar essa moral, se inscreve aí pra dar aquela fortalecida. Se você não me segue nas redes sociais, já me segue também, né? Lá tem conteúdo sendo postado todo dia. A gente consegue ter uma interação muito maior. Inclusive, hoje, hoje, sabadão, acho que eu vou responder algumas perguntas de vocês lá no Instagram, cara. Então, me segue lá pra gente ter essa interação. Lembrando que hoje mais tarde vai ser mais um vídeo aqui no canal. Vai ter uma tier list bem legal dos caloros dessa temporada. Então, você que gosta de me ver falando sobre os caloros, cola aqui no canal a partir das 18 horas, que vai ter uma tier list, cara, polêmica, viu? Então, fica ligado pra não perder. E, no mais, é isso, gente. Muito obrigado a você pela sua audiência. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.